O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, olá pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo E eu estava aqui esperando vocês chegarem Para a gente começar mais um Deixa Que Eu Conto O programa de hoje está super recheado E eu quero que vocês participem de tudo com a gente, tá bom? Ótimo! O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube Que é o youtube.com.br Unicef Brasil E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o arroba Unicef Brasil E entrar no nosso site unicef.org.br Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá na hora da história Ora, ora, chegamos no momento da história e do meu saco mágico Cheio de histórias pra contar pra vocês Só que vocês sabem que precisam me ajudar Balançando os ombros ao chamar História Eu vou contar até três e quando disser já Nós vamos começar Um, dois, três e já História Ah, não deu certo Vamos de novo História Hum? Ué, não funcionou Ah, eu acho que eu esqueci de falar que os adultos também têm que participar Chama papai, mamãe, chama o irmão, chama quem tiver por aí Porque todo mundo chamando junto funciona É sério, vamos lá História Um minuto Deixa eu ver aqui Ah, deu certo Uh, vamos lá A história é Dona Chica Dona Chica Dona Chica era uma velhinha, bonitinha, cheirosinha, tão fofinha Hum, tinha uma vida boa com seu marido, Honório Os dois viviam numa casa agradável Havia um sítio na casa Eles criavam pintinhos, galinhas, porcos, cabras Ah, era uma beleza Dona Chica adorava tomar um chazinho da tarde Sentada lá no terraço Observando a vida e as pessoas passarem É, ela adorava tomar esse chazinho e observar, sabe Olhava um passando de um lado, o outro passando do outro O vizinho conversando com a outra vizinha na porta E ficava pensando, tentando adivinhar o que eles estavam conversando ou fazendo É, sabe por quê? Porque a Dona Chica era muito, muito fofoqueira Não sabem o que é isso? Ah, são as pessoas que gostam de fazer fofoca, minha gente É, tipo assim, eu chego pra minha amiga e digo Amiga, eu tenho um segredo pra te contar Por favor, você não pode contar a ninguém Você guarda o meu segredo? Aí, a minha amiga teria que dizer que sim, né? Afinal, eu pedi pra guardar um segredo E se eu pedir, ué, ela tinha que guardar Afinal de contas, tem que ser assim, né? Só que Dona Chica não era assim Dona Chica não conseguia segurar nenhum segredo E o pior, além de não segurar o segredo de ninguém Dona Chica ficava inventando coisas a respeito da vida das pessoas E às vezes, nem verdade era Aham Ah, Honório, seu marido era um homem sério Andava na linha que nem trem Adorava fazer as coisas certinho, sabe? Acordava no mesmo horário Almoçava no mesmo horário Jantava no mesmo horário Adorava trabalhar Sempre do mesmo jeitinho Colocando as canetas no mesmo lugar Suas roupas eram devidamente dobradinhas Do jeito que ele gostava Isso quem fazia era Dona Chica nessa época É Mas o seu Honório era assim, sabe? Bem organizadinho E odiava Essa mania feia da Dona Chica De fazer fofoca Por isso Viviam brigando Pois ele não gostava na dica de nada daquilo Todas as vezes que seu Honório reclamava Quando descobria algum mal feito da esposa Ela se fazia de magoada Ele dizia, irritado Chica O que você foi fazer, Chica? Contou pro Tadeu Que a Lucinha Estava de paquera com o Zezinho, mulher O que despropósito Não se mete, Chica E ela, fazendo de conta Que não tinha feito nada Respondia Eu? Honório Que absurdo Tá ficando maluco? Eu não disse nada disso Ixi, que horror Eu sou muito discreta Outro dia Vocês nem sabem Lá se foi o pobre do Honório falando Chica Mais uma vez, mulher Ah, meu Deus do céu Você disse à professora Que o menino do compadre Antônio Estava colando na prova Não se mete, Chica Não se mete, mulher Eu? Honório Que absurdo Quando você vai finalmente acreditar Que eu não gosto dessas coisas Sou muito discreta Mas claro que seu Honório Que era sério Mas não era bobo Não acreditava E era uma briga atrás da outra Chica Para de falar Da vizinha Luzinete Tu não tem nada a ver Com o que ela tá fazendo Dentro de casa Chica Pelo amor de Deus Não vai falar Do menino da Luzia Isso é muito feio Chica Chica A gente tem muita coisa Para fazer dentro dessa casa Chica Para de olhar para a vida dos outros Vamos cuidar da nossa mulher Até que um dia Seu Honório Teve uma boa ideia Para pegar Dona Chica Na mentira Sabe o que ele fez? Vocês não vão acreditar Seu Honório Trouxe da rua Um ovo de avestruz Bem grande Escondido na sacola Esperou a mulher dormir Prestou bastante atenção Para ter certeza Que ela estava dormindo Um sono bem pesado Quando ele teve certeza Foi correndo Pegou o ovo Subiu em cima dele E acordou a mulher gritando Chica Pelo amor de Deus Chica Ai meu Deus Acorde Me ajude Mulher E ela Acordou assustada Mas claro Curiosa né O que foi Honório Diga logo O que aconteceu Ai meu Deus do céu Mas que vergonha Olha pra isso Chica Eu botei um ovo Eu botei um ovo Entende né Seu Honório Respondeu Tentando endireitar A esposa Chica Por favor Guarde esse segredo Não conte a ninguém Eu morreria De vergonha Claro que não Não é Honório Você não me conhece Eu sou muito discreta Só foi o pobre marido Sair pra trabalhar Dona Chica saiu Contando o acontecido Pra todo mundo E ainda aproveitava Pra melhorar a história Aumentando mais um pouco Acreditam? Ela dizia Comadre Nem te conto Meu marido botou um ovo Roxo Você soube Mariazinha Vocês prometem Não contar pra ninguém Só que não havia Somente ela De fofoqueira Na cidade né E não demorou muito Pra todo mundo Ficar sabendo Da história Que já estava Bem diferente Do que seu Honório Havia inventado Quando ele Entrou em casa Do trabalho Tomou um susto Havia uma multidão Ocupando toda a rua Todos querendo Entrar na casa Deles É Até o jornal Da cidade Estava lá E era um Converseiro daqui Um fala Fala Dali Pra que ninguém O reconhecesse Ele colocou um chapéu E um lenço Roxinhos 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 Da cor de beterraba Uma beleza E os ovinhos Têm uma voz linda Sabia? Quer comprar um moço? Eu tô vendendo Ah seu Honório Que desgosto Sabe o que ele fez? Nem entrou em casa Deixou Dona Chica lá Se explicando Para as pessoas Pois não tinha ovo nenhum Muito menos roxo E menos ainda Cantando Né minha gente? Depois de um mês E vinte e cinco dias Ele voltou pra casa E lá estava Dona Chica Quietinha Quietinha Toda comportada Nem tocou no assunto E nem perguntou Onde ele tinha ido E assim Ela aprendeu a lição E nunca mais Futricou De ninguém Ufa! Hora da dança Ai gente Vocês aí de casa Me digam uma coisa Quando vocês eram Bebezinhos Vocês tinham Alguma mania? Assim alguma coisinha Que vocês faziam Na mamãe Ou no papai De vocês Pra conseguir Por exemplo Dormir um soninho? Hum? Ou será que vocês Têm um irmãozinho Bebezinho Que tem alguma mania? Aqui em casa O meu filho mais velho Adorava ficar mexendo No meu cotovelo Na hora de dormir Ele mexia pra um lado Puxava pro outro Mexia, 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 mexia Mexia e de repente Adormecia Isso foi tão marcante Nas nossas vidas Que daí surgiu Uma música Uhum O nome da música É Manias E nela Vocês vão descobrir Várias outras manias Além de cutucar O cotovelo Chegou a hora Da dança E o dedinho não cansa de pulir Na hora do dengo Ou na hora de dormir E o dedinho não cansa de pulir E o dedinho não cansa de pulir Na hora do dengo Ou na hora de dormir Cutuca, cutuca Cutuca o cotovelo Pega, pega, pega No cabelo Gruda que gruda Naquele dedo Você quer mais? Não, Tira Tá muito feio Belisca, belisca É devagarzinho Aperta, aperta, aperta O narizinho Esfrega, esfrega, esfrega A orelhinha Tome cuidado Eu não vou tirar a caquinha Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Coladinho Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Coladinho E o dedinho não cansa de pulir Na hora do dengo Ou na hora de dormir E o dedinho não cansa de pulir Na hora do dengo Ou na hora de dormir Cutuca, cutuca O cotovelo Pega, pega Pega no cabelo Gruda que gruda Naquele dedo Você quer mais? Não, Tira Tá muito feio Bebe, belisca Belisca Devagarzinho Aperta, aperta Aperta o narizinho Esfrega, esfrega Esfrega A orelhinha Tome cuidado Eu não vou tirar caquinha Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Coladinho Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Coladinho Cola, cola, cola Bebezinho Cola, cola, cola Coladinho E o dedinho não cansa de bulir E o dedinho não cansa de bulir Não cansa, não cansa, não cansa de bulir E o dedinho não cansa de bulir Vem cá, vem cá, chegou a hora Com Eusébio e Aurora Eusébinho! Oi! Lembrei de uma brincadeira super legal Que faço com minhas amigas lá da escola Qual é, Aurora? A brincadeira do espelho Tá bom, como é? É assim, é o seguinte Eu vou fazer uma pose e você tem que imitar É tipo assim, eu sou a líder, então eu que invento Então eu invento uma posição tipo, vou imitar uma árvore Aí você também tem que imitar a árvore Aí depois eu vou imitar um gato Aí você tem que imitar um gato Aí eu vou imitar, sei lá, um passarinho E você também vai fazer o passarinho Só que você não pode rir, Eusébinho Você tem que ficar sério Certo Rir, Eusébio Com essa animação aí você vai ganhar todas Tenho certeza que eu não vou conseguir arrancar nenhum sorriso seu É, não sei dizer o que eu tô sentindo Mas não é legal Ah, o que foi, Eusébinho? Você parece triste É, pode ser Ah, se a gente estivesse na escola A sua professora iria te dar uma maçã e te chamar Pra ser o ajudante dela hoje Ai, Eusébio Você está com saudades da escola? Eu tô sim Eu tô Tô mesmo Eu sei que a gente tem que lavar as mãos Mas por que a gente não pode ir pra escola? Ai, Eusébio Por que não pode? Se a gente ficar em casa É mais fácil de mandar o coronavírus embora Ele não encontra ninguém pra deixar doente e desistir da gente Hã? É, é, irmãozinho Isso tudo vai passar Vamos continuar fazendo a nossa parte, tá bom? Tô, tá bom Agora vamos brincar de espelho? Vamos Eu começo Eu vou imitar um jabuti E você tem que fazer igualzinho a mim Olha como eu estou de jabuti Um jabuti de casco grosso lento, lento Que bota a cabeça pra fora E bota a cabeça pro dentro Vai, vai, Eusébio Bota a cabeça pra fora E bota a cabeça pra dentro Você tem que fazer igualzinho Ai, vai Agora, muito bem Mas que jabuti mais lindo Você ficou, Eusébio Cabeça pra fora Cabeça pra dentro Isso Agora eu vou fazer uma careta E tenho certeza que eu vou conseguir arrancar um sorrisinho seu Mas você tá muito feio Consegui, legal Ganhei Só foi pra você sorrir, Eusébio Tá bom Ah, só você pra me fazer sorrir Ai, irmãozinho fofo Tudo vai passar, viu? Tá, obrigado, Aurorinho Pessoal de casa A brincadeira do espelho é muito legal E dá pra arrancar umas boas risadas Um tem que imitar o outro e não pode rir Se o líder conseguir fazer o outro rir Ganha o jogo Até mais, pessoal Vem cá Vem, Eusébio Vem Tchau, pessoal Ser criança é dureza Todo mundo manda em mim Se perguntam o motivo e respondem Porque sim Isso é falta de respeito Porque sim não é resposta Atitude autoritária Coisa que ninguém gosta Adulto deve explicar Pra criança compreender Esses podes e não podes Pra aceitar Sem se ofender Criança exige carinho E sim Consideração Criança é gente É pessoa Não bicho de estimação Gente, estamos agora Com o nosso quadro Show Coronavírus Vocês repararam Como o Eusébio Estava tristonho hoje? É Com saudades da escola De rever seus amigos Eu acho que tá todo mundo Se sentindo um pouco assim Não é? E talvez ele não estivesse Sabendo direito Porque tudo isso Está acontecendo É Porque um adulto Deve explicar E por isso Eu vou explicar Pra você hoje É normal Sentir Medo Saudades É normal Ficar meio agoniado Porque a gente Está em casa O tempo todo Né? Ninguém quer ficar doente A gente gostaria De estar fazendo as coisas Normalmente É Porque ficar em casa O tempo todo Pode ficar chato De vez em quando Mas é o melhor Que podemos fazer Pra gente Mandar Esse Coronavírus Fugir E ir embora O quanto antes É É Porque Ele é tão pequeno Que a gente nem consegue ver Mas ele está por aí E dá pra gente se proteger Dá sim Se a gente ficar em casa Se lavarmos Nossas mãos Se tomarmos banho Direitinho Nós poderemos ser os super heróis Os super heróis Que vamos ajudar as pessoas E ajudar a mandar esse vírus Embora o mais rápido possível É Isso se nós fizermos a nossa parte Imagina só Saber que a gente ajudou A impedir que o coronavírus Invadisse a nossa casa E vocês sabem por onde ele pode chegar? Bom Ele pode chegar pela feira Que a gente compra no mercado Por isso a gente tem que lavar tudo Quando chegar Com água e sabão O adulto que for comprar Ao chegar em casa Tem que lavar tudo Bem direitinho É Lava tudo Guarda Depois toma um banho Não mexe no rosto Nos olhos Na boca Se a gente fizer tudo isso A gente vai conseguir mandar Esse coronavírus embora Ah E tem sempre que lembrar Que na hora de lavar as mãos A gente tem que lavar 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 E esperar um pouco Contar até 20 Até o sabão conseguir Eliminar o vírus Da nossa mão Isso é Se ele estiver lá É porque a gente tem que lavar as mãos Bem lavadinho E assim Na hora que a gente coloca o sabão A gente tem que esperar O sabão agir A gente vai lavando E contando até 20 Para que o sabão Consiga entrar E tirar todas as bactérias Das nossas mãos Conta até 20 ao lavar as mãos Ou até quando for tomar um banho Deixe o sabão lá E conta até 20 Vamos todos juntos Cuidar disso Para o coronavírus passar logo Fechado? Fechado Hora da dança Gente Hoje eu vou mostrar para vocês Uma música muito gostosa Chamada Meu Amigo Japonês É É sobre um amigo Que eu conheci Que mora lá Do outro lado do mundo No Japão Essa música fala sobre isso Quando nós estamos aqui Assim que a gente acorda Por exemplo Lá no Japão É noite É tudo ao contrário Conheçam agora Meu Amigo Japonês Composta por Carlinhos Borges E interpretada por mim Chegou a hora da dança Amanhece aqui Anoitece lá O sol que aqui chegou Acabo de passar por lá Do outro lado do mundo Onde mora o meu amigo O japonês O japonês Que nunca vi Nenhuma vez Amanhece aqui Amanhece aqui Tenho que acordar Tomar o meu café E ficar pensando Como é que é do outro lado Do mundo Onde já é noite Meu amigo tá com sono Já chegou a hora De dormir Vou pedir ao sol Pra dar um recado Quando ele chegar lá no Japão Um dia meu amigo Viva a sorrir Que nesse momento Chegou a minha hora De dormir Amanhece aqui Anoitece lá Amanhece aqui Amanhece aqui Anoitece lá Anoitece lá Vou pedir ao sol Pra dar um recado Quando ele chegar lá no Japão Bom dia meu amigo Viva a sorrir Que nesse momento Chegou a minha hora De dormir E chegamos ao fim De mais um programa Deixa que eu conto Eu vou aproveitar e correr agora Pra fazer uma carta Pra Kiara Terra Vocês já ouviram o programa da Kiara? Ela também está aqui No Deixa que eu conto Eu sou a Carol Levy E o Deixa que eu conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar No nosso canal do Youtube Que é o youtube.com Barra Unicef Brasil E no Spotify É só procurar Deixa que eu conto Você também pode Seguir a gente No Instagram Que é o Arroba Unicef Brasil E entrar no nosso site Unicef.org.br A redação, pesquisa E produção do programa Foram feitos por mim Carol Levy A direção musical Por Carlinhos Borges E a edição Por Bruno Lins A iniciativa Deixa que eu conto Do Unicef no Brasil Está alinhada A base comum curricular Na etapa Da educação infantil Este programa Contemplou os direitos De aprendizagem Brincar Conviver E explorar E os campos De experiências O eu O outro E o nós Escuta, fala Pensamento E imaginação E corpos Gestos E movimentos Até a próxima Gente Beijoca virtual O bolo mexe, mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa do Unicef No Brasil Deixa que eu conto Uma bela história Deixa que eu conto Uma bela história Obrigado.